Você que está no mercado de trabalho pertence a uma categoria e precisa saber o que é a Convenção Coletiva, o que ela pode prever e se pode ser cobrado do seu salário. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, a Convenção Coletiva é um instrumento feito por sindicatos, porque existe o sindicato patronal que representa as empresas e tem o sindicato da classe que representa os empregados. Por exemplo, uma multinacional vai ter o sindicato do nicho que ela explora, por exemplo, se é do comércio, vai ser o sindicato patronal do comércio, e tem o sindicato dos empregados do comércio. Elas fazem como se fosse uma mini lei que traz as leis trabalhistas, e por isso que elas não podem ser contrárias à lei, e adapta ela para a categoria a qual está sendo feita. Por exemplo, não adianta você prever uma obrigação ou um direito para quem trabalha no escritório sendo igual a um enfermeiro que está suscetível a doenças e etc. Cada realidade de trabalho precisa de uma adequação da lei. E a Convenção Coletiva é um acordo feito anualmente entre esses sindicatos, prevendo jornada de trabalho, como vai funcionar, qual é o piso, o salário mínimo para aquela categoria, qual é o reajuste do salário de um ano para o outro, que a gente conhece como dissídio, e quais são os benefícios obrigatórios e como deve ser feito. E toda a Convenção Coletiva, todo o sindicato, ele é registrado no Ministério do Trabalho. Então, se você joga aí no Google MTE, você vai entrar no site do Ministério e você consegue colocar no Buscar a sua categoria. E ele mostra por região quais são os sindicatos que estão cadastrados, quais são as convenções coletivas e os acordos coletivos cadastrados nesses sindicatos. E você consegue acompanhar, inclusive, a vigência deles. Porque, como eu disse, é anual, ele se renova ano a ano, podendo mudar as cláusulas ou podendo apenas estender a duração. Aí você me pergunta, mas Tabata, eu não sou filiada, eu não frequento sindicato, eu não participo das votações, dos programas de férias e etc. Se eu não sou sindicalizada e não pago a contribuição sindical, eu posso ser beneficiada pela Convenção Coletiva praticada entre as partes? Sim, porque é para a categoria. Isso atinge qualquer um. Até essa questão da contribuição sindical foi uma discussão. Porque a nova CLT, que é a Lei Trabalhista, ela prevê que o empregado tem que necessariamente se filiar. Porque até 2017, o que acontecia era do empregado ter que ir no sindicato assinar um papel dizendo que ele não autorizava o desconto da contribuição porque ele não era filiado. Depois de 2017, ficou claro que é o contrário. Porque a lei sempre previu isso, assim como a Constituição, que só pode descontar da folha de pagamento do empregado aquilo que ele expressamente autoriza e não o contrário. Então, mesmo se a Convenção Coletiva, o acordo, disser que a convenção só vale para quem é filiado ou o sindicato pressionar a empresa dizendo que é obrigatório, vocês já sabem que não é. E que sim, atinge a todos da categoria. Porque são três tipos de contribuição que costumavam cobrar. O sindical, que é equivalente a um dia de trabalho, que era uma vez ao ano. O confederativo e o assistencial. O assistencial era aqueles que eles cobravam todo mês da sua folha de pagamento. O sindical não é mais obrigatório. Você precisa autorizar expressamente. O confederativo e o assistencial, você precisa ser sindicalizado. Fazer parte do quadro de associados. E isso é porque a Constituição Federal prevê que a gente tem liberdade de associação. Você pode escolher fazer parte de um grupo ou não. Apesar de ser representado por ele, mesmo se você não fizer. E em regra, a convenção coletiva, ela acompanha a atividade econômica da empresa. Por exemplo, uma empresa que a atividade econômica dela é venda de produtos, de roupa. Tem uma rede de loja de roupa. O sindicato que ela vai acompanhar é o do comércio. Mas a faxineira que trabalha lá, ela não trabalha com a venda da roupa. Ela trabalha com o serviço de faxina e limpeza. O sindicato que tem que representá-la, e isso em toda ação judicial trabalhista vocês conseguem, é o da limpeza. Então, a regra, a empresa sempre segue o geralzão da que representa a sua atividade econômica. Mas deve prevalecer aquela que representa a função verdadeiramente exercida. Ou seja, é faxineira, ela não trabalha com o comércio. Então, ela tem que ser representada por faxineira. Isso quando o sindicato do comércio, que é essa convenção coletiva mais geralzona, não prevê. Porque quando pega esses comércios que têm mais de uma função na mesma empresa, algum deles até prevê certinho, diferenciado, vendedor, faxineiro. Mas quando é geral, você pode buscar aquilo que representa a sua função. Teve casos da empresa registrar o funcionário como, por exemplo, auxiliar de educação. E, na verdade, ela era professora. E na justiça do trabalho, ela conseguiu, sim, exercer a convenção coletiva de professores, que prevê jornada diferente. Para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. Um auxiliar de educação trabalha 44 horas semanais. E o piso é em cima das 44. O professor é jornada de 22 horas. Ou seja, se ele trabalhou o dia inteiro, as 8 horas diárias, 44 semanais, ele exerceu dois turnos. Ou seja, era para ter recebido duas vezes o salário que ele recebia. Legal falar isso, né? Bem louco! Por isso que a convenção coletiva é muito importante. Ainda mais agora, essa CLT com a reforma trabalhista, que não é mais nova, né? Já está ficando velha. Ela dá muito poder para a convenção. Ela dá as regras gerais e a convenção coletiva vem e adapta certinho, deixa redondinho, caso a caso. E como ela é negociada entre chefe e trabalhador, tende a ser equilibrada. E se você tem alguma dúvida, algum comentário a respeito da sua convenção, do seu sindicato, deixe nos comentários. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber um alerta a cada novo vídeo, compartilhe o vídeo e até semana que vem.